Alô Brasil, mais um vídeo, mais um vídeo da Alegria Joyce Resenha de Skincare, aquela série que a gente adora e a gente vai falar simplesmente do meu ativo favorito da vida, que é o ácido retinóico, sim Brasil! Nosso dia chegou, a gente vai fazer a resenha finalmente do que tá no ar, lembrando que ele é um medicamento, tá? Ele não é um cosmético, não é pra você sair por aí comprando, pelo amor de Deus, porque ele é um medicamento à venda sob prescrição médica, então vá no dermatologista, procure um médico antes de sair usando, porque é um remédio isso aqui, minha amiga, não é brincadeira! Já queimou a pele de muita gente por aí, então, pelo amor de Deus, só não escute as glórias da que já saia comprando, vá no médico primeiro pra ver se você tem recomendação de uso, tudo bem? Vamos embora, eu estou muito feliz, estamos num cenário novo, gostaram do vídeo que vocês acharam que a gente tá no escritório do Victor, temos mais um lugar pra gente gravar aqui nessa casa. Vamos começar, é agora! A gente já falou de outros produtos aqui no canal que possuem vitamina A na composição, que são Revelline, Redermic-R, só que hoje a gente vai falar de um outro derivado da vitamina A, que é o ácido retinóico, que inclusive é um derivado mais forte, vamos colocar assim, ele é bem mais potente do que o retinol em si, tanto que eu fiz uma anotação aqui, ó, retinol é uma forma mais estável, tá? Já da vitamina A, já o ácido retinóico, ele é uma forma muito mais efetiva ali que atua como um ácido, por isso que ele é tão mais potente, ele é tão mais abrasivo, né, ele tão mais ali, ele tá com força, ele já chega passando a rastadeira na galera, pegaram? Tem um vídeo incrível do meu amigo Victor Infante, ó, foi, eu vou deixar aqui embaixo, que ele fala inclusive sobre retinol, ácido retinóico, ele fala sobre retinóides no geral, vou deixar aqui embaixo pra vocês acompanharem, porque é incrível, ele fala bem a parte científica de tudo isso, Então se você quiser saber mais a fundo sobre isso tudo, assistam o vídeo dele, porque tá impressionante, e aí nesse vídeo ele deixa bem explicado que o retinol, ele tem uma atividade menor nos receptores do que o ácido retinóico, é por isso que ele é mais suave, vamos colocar assim, por isso que geralmente quem tem a pele mais sensível, consegue usar produtos que tenham retinol na composição, mas quando vai usar um ácido retinóico, às vezes não suporta, a pele fica vermelha, começa a descamar daquela coceira, né, daquela loucura, exatamente porque o ácido retinóico, ele é mais potente. E aí outra coisa que eu achei muito interessante, o retinol, ele vai se transformar em ácido retinóico, tá, quando ele age na nossa pele, tá aqui ó, o retinol será convertido em ácido retinóico na pele, mas não todas as moléculas dele, exatamente porque nós temos um equilíbrio químico em toda a nossa reação química, isso tá lá no vídeo com o Vitor Infante, então assistam lá, tá, porque ele fala toda essa parte química ali mais profunda, menina, então vá com ele ali que ali é garantido. Isso é só pra vocês entenderem da diferença do retinol pro ácido retinóico, tá, porque apesar do nome ser parecido, são coisas diferentes, tá Brasil, são coisas diferentes. A gente vai falar do ácido retinóico hoje, que é a tretinoína, que é o ativo principal aqui do Vitanol, na verdade ele é puramente tretinoína, tá, é um remédio, um medicamento, só de ácido retinóico, tanto que o ácido retinóico ele é considerado um medicamento, e o retinol por ser mais suave, ele é considerado um cosmético, assim, ele pode ser usado em cosmético, tá, ácido retinóico não pode ser usado em cosmético, já retinol sim, ácido retinóico tá sempre um medicamento, quando você vê que é ácido retinóico, é porque aquilo é um remédio, pegaram? Se tiver retinol, aquilo é um cosmético, pegou Brasil? Olha que maravilha, olha que maravilha, assim que a gente vai entender. E como é que funciona? Vamos falar então do ácido retinóico, afinal você tá falando um monte disso, e o que é isso, Joyce? Pra que que serve essa bagaça? Por que que você disse que gosta tanto dela? Pra que que ela funciona? Por que tem tanta gente que disse que gosta muito dela? O que que é? O principal motivo que vai fazer você realmente falar, caramba, é por isso que a galera gosta tanto de ácido retinóico, o que faz a gente gostar muito, é que ele é um dos ativos mais consagrados e mais estudados, que mais tem estudos de eficácia e comprovação, que realmente funcionam contra o envelhecimento da pele e acne. Até por isso que ele realmente ali é tão usado, e por isso que a galera gosta tanto dele, porque de tudo que já foi usado, ele é o que mais se comprovou que realmente funciona, menina. Então, olha que maravilha, olha que tudo. E ele é muito usado em duas coisas, tanto pra quem tem pele oleosa e acne negra, quanto pra quem quer evitar, evitar, não tem de falar, como é que a gente fala? Tratar, prevenir, ajudar, vamos botar assim, ajudar no envelhecimento da pele, eu prefiro essa palavra ajudar, né, porque gente, pelo amor de Deus, vamos só dar uma ajuda, né. E o que que ele faz? Até anotei uma frase aqui, menina, que você tá em todo lugar, a galera adora falar, considerado padrão ouro no tratamento contra o envelhecimento da pele. Gente, é muito lindo, né, falar isso aqui em Bras, isso aqui é muito lindo. E quais são as principais funções do as retinóico, menina? Porque é isso que a gente quer saber, ele basicamente atua como esfoliante químico na nossa pele, então ele vai esfoliar essa camada superficial da nossa pele, que é essa camada queratinizada aqui de salão às mortes que a gente tem. E quando a gente pega daí, a gente já vai entender tudo de maravilhoso que vem pela frente. Você vai vir comigo, Brasil, com calma. Pegou que ele esfolia essa camada superficial, ou seja, ele vai desobstruir poros, né, seus poros tem lá sebo incrustado, né, que é a oleosidade que você produz em excesso, fica entupindo seus poros que dilatam, ficam gigantescos, desobstruindo, os poros ficam menores, diminuem, né, a produção de sebo, que você tem aquele sebo em excesso safada com a oleosidade, por isso que seu poro tá gigante desse tamanho, então alegria. Outra maravilha, estimula a produção de colágeno, porque como você tá estimulando a renovação celular, você tá tirando essa camada queratinizada embora ali as células mortas mais rápido, você estimula a produção de novas células, estimulando a produção de colágeno também. Outra coisa, manchas, se você tem manchas superficiais na pele, essas manchas vão embora também, porque você tá acelerando ali o processo de renovação celular, Brasil. Gente, é uma coisa boa, é uma coisa boa atrás da outra, pera que eu vou ler mais aqui, porque, gente, é tanta maravilha, é por isso que ele ajuda muito na acne, tá, exatamente porque ele vai desobstruir poros. Esse fato dele ser um esfoliante químico é tudo, é tudo. A textura da pele, no geral, fica melhorada, exatamente porque você tá estimulando a renovação celular, então pensa que se você tem uma cicatriz, ou uma mancha, ou uma marca, você tá estimulando aquela pele, aquela camada superficial de ir embora, vem vindo uma pele nova ali embaixo, e aquela cicatriz, aquela coisa que você tem aqui por cima, tá saindo. É óbvio que não vai sair 100%, Brasil, porque a gente tá falando de um medicamento, a gente não tá falando de um tratamento em consultório, tá, então tudo que a gente fala em medicamento é uma coisa superficial, tenha em mente, tá, nada é um milagre aqui, pelo amor de Jesus Cristo, porque tem gente que acha que realmente vai passar um creme, menino, e vai mudar, mudar com creme, que a gente vê que realmente a galera acredita nesse tipo de coisa. Mas veja bem, você tá fazendo esse tratamento, sua pele tá se renovando, a sua pele tá melhorando no geral, dia a dia, então é claro que a qualidade da sua pele vai melhorar muito, cicatrizes, manchas, tudo no geral, acne, inclusive. É por isso que ele tem essa ação chamada comedolítica, tá, exatamente porque ele tira comedões, que é exatamente a desobstrução de poros aí. Que mais, Brasil, que a gente pode falar dele? Tem muita coisa, uma coisa muito clara pra gente falar do ácido retinóico, é que ele sensibiliza muito a pele, tá, como a gente tá falando aqui de um esfolio de químico, e ele é um pouco mais forte do que vários outros que a gente costuma usar, né, como cosmético em casa, porque isso aqui é um medicamento, mais uma vez deixando claro, então a pele começa realmente a descamar como se você estivesse fazendo um peeling na sua casa, ali dia a dia, então você sente que sua pele tá bem sensibilizada, ela até tem uma ardência, assim, ela começa realmente a dar uma descascada, e é por isso que não é qualquer tipo de pele que aguenta usar ácido retinóico, tem que ser uma pele mais forte. Se for uma pele mais sensível, jamais vai aguentar, porque realmente a pessoa sofre muito, e é por isso que quem tem uma pele mais sensível se recomenda o uso de um retinol, tá, que é um tipo de vitamina A um pouco mais suave ali, como a gente tinha colocado, do que o ácido retinóico ali que é mais, né, tapa na cara ali, chute, pegaram, né, então, se você já tem uma pele mais sensibilizada, provavelmente seu dermatologista não vai te recomendar usar um ácido retinóico, porque ele sabe que não vai ser legal pra você, aí que tá. Ah, o Brasil chega, vê lá a resenha da blogueira, chega na farmácia e compra, no outro dia passa na cara, passando na cara, vamos passar na área dos olhos aí, né, que é mais sensível, queima a cara, no outro dia tá lá no jornal, comprei por causa da blogueira, e é por isso que nossa profissão tá cada vez mais lascada, exatamente, também tem muita blogueira que também não ajuda, né, também não vou falar, porque realmente tem muita blogueira que não ajuda, mas pelo amor de Deus, Brasil, vamos pensar quantas já falei que isso aqui é um remédio, e você ainda tá querendo comprar agora, tá com o site da farmácia aberta aí, pessoa safada, eu sei. Uma coisa que eu tinha separado pra falar aqui, que é bacana, é bacana vocês saberem, e é uma coisa que muita gente pergunta, por que que tem aquilo de quando a pessoa usa o Vitanol, ou algum produto que tem ácido retinóico, ela não pode ficar na luz, ela já logo tem que ir dormir, ou não pode sair no sol, alguma coisa assim, exatamente porque ele é fototóxico, tá? Existem duas coisas que são diferentes, que é o fototóxico e o fotossensível, e qual que é a diferença delas, Joyce? Vamos lá, Brasil, quando um produto é fototóxico, quer dizer que as moléculas do produto, em contato com o sol, reagem com as células da nossa pele, podendo causar alguma reação, que só Jesus sabe, entendeu? Então por isso que não se pode usar, pode causar alguma coisa lá, menina, uma mancha, só meladeu o que pode causar na gente, entendeu? Agora, quando a gente tá falando de fotostabilidade, a gente tá falando de uma outra coisa, a gente tá falando que a luz do sol, ou a incidência de luz em contato com o produto, causam alterações nas moléculas, que alteram o produto, não necessariamente causando alguma coisa na gente, se a gente passar aquele produto, pode ser que estrague o produto e não faça mais nada em você, entendeu? Então essa é a diferença de um produto ser fotossensível e fototóxico, e no caso, o ácido retinóico é fototóxico, menina, ah, então por favor, pelo amor de Deus, você não me saia no sol, passou o produto, você vá dormir, somente alegria, claro que também não é aquela loucura, né minha amiga? Claro que você vai poder dormir, fazer aquele seu último stories também, não é pra você levar nada a ser a ferro e fogo, como se estivesse à beira da morte, cuidado, tanto que quando você vai fazer um peeling, por exemplo, se você vai fazer um peeling na sua dermatologista, muitas vezes o peeling é feito com ácido retinóico, numa concentração de 5 a 10% e você volta pra sua casa, ali nem por isso ela manda você botar uma capa, né? Rose, bota uma capa, volta pra sua casa e não deixa nada vir. Claro, né Bras, é isso que eu tô te falando, você sempre tem que ter ali um pouquinho de parcimônia na mente, mas sempre usem protetor solar, porque você tá sabendo que o negócio é fototóxico aqui, então pelo amor de Deus. Protetor solar, vamos lá, primeiro que é claro que você vai ter que usar todos os dias, porque você tem que usar todos os dias, usando ou não o ácido retinóico, mas ainda fazendo uso de um ácido retinóico, aí com certeza que você tem que acirrar o uso de protetor solar, porque você tá usando um produto que tem uma ação fototóxica, então você tem que tomar muito mais cuidado, tá? Ainda mais numa fotoproteção ali acima de 30, ali 50, pra cima, pelo amor de Deus, pensando que além da ação fototóxica, ele ainda sensibiliza a pele, descama a pele, então sua pele tá muito mais protegida, muito mais frágil, aberta ali a sofrer as ações, da radiação solar, então, pelo amor de Deus, caprichem, não saem de jeito nenhum sem protetor solar, se você tiver que fazer um tratamento com as do retinóico. Vamos falar do meu uso agora com o Vitanol A, a gente encontra o Vitanol A em três versões, a versão com 0,025mg, 0,05mg, que é 0,050mg, né gente, pelo amor de Deus, saber que tem gente que se confunde em Brasil, eu fico besta quando a galera vem me perguntar, se o 0,025mg é maior que o 0,05mg, vocês acreditam, Brasil, pessoas me veem me perguntar um negócio desse, então pelo amor de Deus, são três versões, 0,025mg, que é essa que eu uso, que é a mais baixa, que tem a menor concentração de ácido retinóico, depois vai para 0,05mg, depois a 0,1mg, tá, olha só para vocês verem como o bicho é potente, porque a gente usa uma concentração baixa, e isso aqui já é o suficiente, menina, para tirar uma pele nossa, veja bem como o negócio é potente, eu estava dando uma olhada, pelo menos eu encontrei a avena somente a versão em creme agora, eu não sei se existe ainda em gel, porque eu lembro que antigamente tinha a versão em gel, que para quem tinha pele oleosa gostava muito, mas eu nunca achei benéfico usar em gel, nem para quem tinha pele oleosa, porque isso aqui é muito agressivo, e eu acho que a em creme, ela é um pouquinho mais, sabe, gentil para a nossa pele, exatamente porque ele é um ativo ali, bem potente, bem agressivo, vamos lá, eu uso a versão mais baixa, e o que eu acho? nos primeiros dias, você já sente que o bicho é poderoso, você fala, Jesus amado, eu não vou ensinar a passar, não vou ficar mostrando nada, porque eu realmente tenho medo da galera começar a comprar, então não vai ter aplicação, não vai ter nada, que eu vou falar basicamente da minha experiência por cima, eu uso diariamente, geralmente quando estamos no frio, agora que a gente está em quarentena, eu voltei a usar, mesmo a gente estando em dias quentes, porque ninguém está saindo de casa, então a chance da gente cuidar da nossa pele é essa, então voltei a usar Vitanol, o que eu faço para a minha pele não descamar, porque como vocês podem notar, eu nunca estou com a pele descamando, e não é uma coisa que eu gosto, podem ter pessoas que querem ver a pele descamando, que quer ver se renovando, e falar, meu Deus, é assim que eu sinto que está funcionando, mas para mim não é benéfico, porque eu tenho que testar outros produtos para vocês, fazer maquiagem, se eu estou com a pele descamando, eu não estou com uma pele de qualidade, para poder fazer outros trabalhos aí, fazer outras coisas junto com vocês, então o que eu faço para contornar isso, é sempre usar um hidratante por baixo do Vitanol, então eu sempre uso um hidratante, recomendação da minha doutora mami, tudo que eu falo aí, é sempre a recomendação que eu faço comigo, doutora mami que recomendo, te amo doutora mami, então eu passo um hidratante por baixo, se eu sinto que minha pele está começando a ficar queimando, sabe, aí eu vou em intervalo uso, uso um dia sim, um dia não, mas no geral eu usando um hidratante mais forte por baixo, e de vez em quando eu não uso, sei lá, e dou um banho de cicaplaste, eu consigo ter essa ação do ácido retinóico, de ter a minha pele renovada, é uma pele lindia, que os poros ficam tudo, e não ter a descalmação, que é algo que me incomoda muito, essa versão aqui que eu uso, custa R$38,00 em média, a versão com 0.05, que é acima da minha, custa R$41,00, e a versão com 0.1, que é mais forte ainda, custa R$48,00, então vejam que é um medicamento barato, em conta, é barato se a gente fala assim, então é um preço mais joia, comparar com tanta coisa aí menina, não é um lanche do McDonald's, é algo assim, que a gente fala, menina do céu, até que é em conta, mas lembrem que é a venda, sobre a prescrição médica, então faça favor de ir no médico, e no mais Brasil, esse foi o vídeo que a gente falou, do Vitanói, espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco, aprendido mais um pouco, aí sobre o ácido retinóico, que é um medicamento, é tão joia, tão joia, que botaram pra gente, aí obrigada, beijo Brasil, até o próximo vídeo, e coloque aqui embaixo, qual é o próximo produto de skincare, que vocês querem resenhar, que vocês querem aprender um pouquinho mais, pesquisar tudo pra vocês.